Fala galera do Arquibancada, vamos começar daquele jeito, bom dia, boa tarde, boa noite O Galoplay não tem hora, o pessoal pode estar nos acompanhando em qualquer momento do dia Hoje temos mais um concorrente forte pra poder tentar aí bater o Stefano Vamos começar com o convidado então, Vitor Martins do Yahoo Bom dia cara, boa tarde ou boa noite Dependendo do horário que o pessoal estiver nos acompanhando Um prazer ter você aqui com a gente Olá Luiz, olá Stefano, olá o pessoal que estiver acompanhando, o horário Se for igual eu, eu gosto muito de ver de madrugada, então cada um tem seu horário E vamos lá participar, ver se consigo fazer frente aí Boa, vamos lá, Stefano cara, como que você tá, beleza? Tranquilo demais, graças a Deus, vou deixar um abraço aí pro Vitão também E cara, cada dia você tá arrumando uma concorrente mais foda, hein? É, tá ficando, tá ficando perdão pra você Daqui a pouco eu vou chamar jogador do Atlético aqui pra poder ficar O Stefano tem uma derrota até hoje, viu, Vitor? Perdeu só pro Thiago, né, do UOL, Thiago Fernandes O resto ele ganhou de todo mundo Vamos ver se você consegue emplacar a segunda derrota aí pro Stefano Galera, vamos ver Vamos lá Pode falar, Stefano É chamar um jogador e fazer a pergunta só sobre a vida dele Sobre a vida dele, exatamente, aí pra poder complicar Galera, só pra poder explicar o jogo de hoje O jogo de hoje é inédito Vai funcionar da seguinte forma Eu vou estar enviando pro Vitor e pro Stefano No celular deles, então quando eles estiverem olhando pro celular É por conta disso A foto, uma foto com o rosto de três jogadores Que passaram ou estão no Atlético durante a temporada de 2020 Vocês vão estar vendo a foto na tela, estará aqui pra vocês E eles vão ter em um minuto pra poder adivinhar quais jogadores são aqueles Stefano, Vitor, alguma dúvida? Podemos começar? Não, nenhuma Então bora lá A primeira imagem está chegando para vocês Agora, aí, um minuto, eu quero saber quais são os três jogadores nessa imagem Você que fez essas montagens? Eu que fiz Dá trabalho, mas eu que fiz Tem três chutes aqui Então, beleza Vamos lá, tem mais 25 segundos, viu Stefano, se você quiser ainda Dá tempo de eu pensar, então, ainda Enquanto isso, na sala de justiça Com as centenas de jogos da Telegame Eu me divirto com os meus filhos E ainda utilizo os inúmeros serviços informativos Que a Telegame oferece pra toda a família E sem sair de casa Pois tudo vem pelo telefone Esse é o seu único especial, Cartuz Pronto, perdido Eu estou terminando a descrição, mas pode ir Pode ir, então, vamos lá Bom que eles acabaram um pouquinho Com o tempo ainda pra correr Vamos começar por você, então, Vitão Vamos começar contando assim Um, dois, três Um, a parte do cabelo De cima, do meio e embaixo Exatamente Vamos lá O um, quem é pra você? Ricardo Oliveira Isso eu tenho certeza E você, Stefano Quem você colocou? Pastor também Passa tá fácil Um ponto pra cada um Ricardo Oliveira Tá certo E aí, Stefano E o do meio Os olhos e o nariz ali De quem é? Quem é esse jogador? Johan E você, Vitão? É Eu acho que é o Nathan Pra mim foi o mais difícil Ponto pro Stefano É o Johan Depois que ele falou Que eu vi que eu quero o Johan mesmo E aí, Vitão E o terceiro Queixo ali De quem que é? Tardelli Tardelli E você, Stefano? Velho Eu fiquei em dúvida Por causa da tatuagem Eu fiquei nessa tatuagem Eu não sei se o Tardelli Tá tatuagem de cruz aqui Eu me dou esse branco Então eu coloquei o Guilherme Arana Que esse aqui tem tanto de tatuagem Ponto pro Vitor Martins É o Diego Tardelli Placarra aí Dessa primeira rodada 2x2 Vamos Para a segunda imagem Já vou pegá-la aqui Neste momento Pra poder enviar Para eles Vamos lá Vocês tem Um minuto Para adivinhar Quem são Os três jogadores Da imagem valendo Velho Ficou muito engraçado Bom que esse aqui É só um nome pequeno Então tá Bigodinho Ficou legal Ai, Jesus é foda Foda nem palavrão não, viu? Não Agora tá liberado Já liberando palavrão Esse terceiro aí Que tá me matando Tá mais difícil, né? Porque na verdade Dá pra falar Até que o rapaz mesmo Um deles aí Parece A continuação, né? É Porque chutar Pô, eu vou chutar um aqui Vocês tem 15 segundos Eu já fechei Tu também já fechei Já pode ir Então vamos lá Vamos começar agora Por você, Stéfano O Cucuruco E o cabelo De quem seria Quem é esse jogador Grande Patrick E aí, Vitor Eu fui no Elias Vou falar que nessa Nenhum dos dois Acertou Enquanto ele falou Elias Eu achei que ele tinha acertado Não aparece mesmo Cara, eu vou te falar Que na hora que eu fiz Eu fiquei achando que era Elias Mas é o Otero É o cabelo do Romulo Otero E aí, Vitão Quem que você colocou aí No olhar Os olhos Jair E você, Stéfano Sigo ele Jair Jair Ponto pros dois 3x3 E aí, Stéfano A parte de baixo A boca O bigodinho Eu usei pelo bigode Eu lembrei De algum O cara que usava o bigode Marquinhos E você, Vitão Eu fui em Mike & Book Nenhum dos dois Acertou É o volante Alan É o Alan Que está O Alan Também usava o bigode Mas essa do Elias Aí passa Podia dar Cara, a do Elias Eu também achei que era Vou falar pra vocês E na hora que você falou Elias Eu falei errei É o Elias mesmo Vamos lá Vamos para a Terceira imagem Estou mandando pra vocês São cinco imagens Estou mandando pra vocês Agora vocês tem um minuto Pra me falar Quem são os jogadores Juta aquela culpa, rapaz Os outros O do meio e o de baixo Dessa eu já sei Agora o cabelo Tá difícil Vou anotar o do meio E o de baixo Vou pensar no cabelo Tem que fechar assim Antes de tampar a imagem É O rosto influenciar, cara É, exatamente Essa é a Desse ano, né, velho É Caramba Só do Santos a pó 25 segundos Aposto Eu fechei Eu fechei aqui já Cinco segundos Quatro Vai lá Pode ir Vou anotar aqui Mas pode ir Então acabou de anotar Vamos lá Vamos começar por você então Vitão O cabelo De quem seria Esse é o chute Eu fui do de santo E você, Stéfano? Pai de santo É o Franco de santo Atual jogador do San Lorenzo 4x4 Tá apertada de puta Eu só lembrei Eu só lembrei Onde tinha cabelo aqui Não, eu fui Eu tampei os outros dois aqui Eu acho que é ele Eu fiquei meio assim O do meio É o Franco de santo E aí, Stéfano E os olhos São de quem aí pra você? O grande zagueiro nosso Gabriel E aí, Vitão? Gabriel Tem treinado Como titular Ponto pros dois 5x5 Machucou, verdade Tá em tratamento já Stéfano Vamos conversar por você agora E esta boca e a barba Natan Natan Ponto pros dois 6x6 Esse acertamos todos, hein? Vamos fechar Vamos para a penúltima Imagem Agora vamos para A penúltima imagem Estou enviando para vocês Agora Podem Tentar adivinhar Que jogador é esse? Oh Merda Tá difícil esse Esse tá difícil Caramba O do meio O do meio tá fácil Mas os outros dois Mas isso aí Isso aí é jogo psicológico Botando pressão O do meio dá pra acertar Não Eu tenho Eu tô na dúvida que Fazer a mesma tática da outra Você vai olhando o cabelo Quem que pintiu o cabelo assim? Você começa a tentar lembrar Desses detalhes Difícil, velho Puta merda Esse é difícil, cara Eu terminei Eu vou no limite Quatro Três Dois É Vou chutar também Vamos lá Então vamos começar por você, Vitão Quem que é o cabelo? De quem seria? Eu vou te falar que eu não reconheci Eu fui no chute mesmo Pode fazer isso com cabelo Lá na elenco atual Que eu pensei Foi no Rafael, o goleiro Rafael E aí, Stefano? Eu chutei também Porque eu não tenho ideia não Coloquei Savarino Ponto pro Stéfano É o Vigilão Savarino Vou te falar que eu nem me lembrei dele 7x6 pro Stéfano E aí, Vitão? E os olhos são de quem? Eu acho que é do Dilan Borreiro E você, Stéfano? Dilan Borreiro também Ponto pros dois 8x7, Stéfano Pra finalizar aí, Stéfano De quem é a boca? Ah, chutômetro Coloquei Guilherme Arana E você, Vitão? Guilherme Arana Os dois erraram Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo Burro é um cavalo no meio da pista Essa daí Essa daí Os dois erraram É lateral Mas não é o Arana É o Mayuton Mayuton É o Mayuton O Stéfano vai pra última rodada Com um ponto de vantagem Tá, Davidão Tá foda, cara Eu achei que seria um jogo mais parecido Daquele que você fez com o Jaime Eu pensei assim Vai ser daquilo ali E aí, pô Tempo de gol Camisa Jogador na raiva E dá pra mim Aqui Vamos pra última Chegando pra vocês aí Agora vocês têm um minuto Para adivinhar Tá muito um cara só, velho Esse aqui é um cara só, velho Esse ficou difícil, viu? Caramba E se eu te falar, velho Que o rosto todo As três partes pra mim Eu chutaria o mesmo jogador Aí eu não tô lembrando nem de um Esse aqui eu não vou andar, não Ó, eu vou chutar os três Deixa o pau quebrar Caramba, velho Eu não faço a menor ideia Não faço a menor ideia Esse aqui eu dificultei Esse aqui tem um aí Que é mais difícil, viu? Eu dificultei Exatamente porque Não, vai ficar muito fácil e tal Mas depois eu vou pensando, cara Fica fácil pra mim, né? Que estão fazendo ali na hora E como eu vou recortando Fica muito Eu falo, pô Tá fácil de saber quem a gente é, né? Isso aqui é pra pessoa realmente Que vai vendo assim É mais complicado Pô, vocês têm ainda 10 segundos Cara, eu não tô conseguindo lembrar No carro aqui tem barba Dá uns 10 segundos extra aí Porque esse aqui tá difícil, né? Esse é difícil Dá um tempo extra aí Tá complicado Nossa No carro aqui tem barba Eu vou dar 20 segundos a mais Então, vamos lá E na turma que chegou agora também Cara 5 4 3 2 1 Parou É isso Isso aqui se acertar 1 Isso acertar 1 é pra Dernar sorte mesmo Vamos fazer diferente, né? Se Stefano Chuta os seus 3, por favor Aí Começando do cabelo Terminando na barba Vamos lá O cabelo Eu coloquei Igor Rabelo A parte do miré dos olhos Eu coloquei Iago Maidana E a barba Não faço a menor ideia Eu coloquei Rafael Mas eu sei que não é o Rafael Porque a barba dele não é assim Mas eu acho Quantos pontos você tira? Tinha 8 pontos, né, Stefano? Então vamos lá Tava com uma mais, né? Tava com uma mais 8x7 Vamos lá, Vitor Vamos lá Eu chutei todos Eu não reconheci nenhum Eu chutei O Rafael em cima O Rabelo E o Gustavo Henrique Que veio da base, né? O Gustavo Henrique Você colocou o Rabelo Nos olhos E o Gustavo Henrique Na barba Isso Eu vou falar uma coisa pra vocês Ninguém acertou nenhuma nessa O Stefano É o vencedor Mas o Vitão Ele confundiu dois, cara Vamos lá Vamos começar de cima O cabelo O cabelo é do Leocina Volante recém-chegado Do Goiás Os olhos Que esse eu falei Vai ser difícil Vou colocar de sacanagem É o Gustavo Henrique O zagueiro Recém-promovido da base E a barba Do zagueiro Igor Rabelo Inverti aí Se não ganhava Se não ganhava Stefano Você venceu mais um Meu caro Dá sorte Esse foi difícil Esse jogo foi difícil Esse foi difícil E aí eu tô ainda pensando O nome pra esse jogo Viu Vitão Vai chamar Frankenstein do Galo O que você acha? Pô, é um nome legal Porque é difícil É isso aí E quando você começar a misturar Com os caras mais antigos Ainda que vai ficar Mais complicado Ainda de acertar Porque você tem Uma gama maior Agora a gente foi mais No chute do pessoal atual Mas mesmo assim Esse último então Foi difícil Eu errei dois bobeiros Olha o que o Stefano Falou aqui Tanto do Savarino E do Johan Eu vi que foi bobeiro Se não que você falou Eu falei Nossa Era ele É o que você pensa No rosto completo Do jogador É É Ai, ai, ai Foi isso mesmo Gostou de participar? Deu pra te divertir um pouco Bom demais, cara Deu bastante Eu pensei assim Nesse negócio de Quem fez gol Tempo de gol Fiquei pensando Nesse negócio Será que eu vou acertar? Foi bom pra caramba Desafiador demais Desafiador demais Foi bem legal Passa rapidão Legal, cara Fica tranquilo Que você vai ser convidado Pra participar de novo Nós temos Com o maior prazer, cara Outro quadro aqui No Galoplay Que vai ser um ranque Um ranqueamento Entre os convidados Então com pontuação Vai ser bem legal E você estará Sendo convidado Em breve Muito obrigado Pela participação Eu que agradeço A galera deve rir demais Porque o pessoal Não quer ver lá É fácil pra caramba Acerto todas Quando você vê os outros Como que os caras Erraram uma pergunta dessa Aí chega você falar É difícil É difícil Ô Vitão Deixa suas redes sociais Se ele pessoal quiser Te seguir também Cara, eu uso mesmo É o Twitter Que é o Vicky Martins O Instagram É mais pra uso pessoal mesmo E eu uso mesmo É o Twitter Que eu acho que é a ferramenta Que eu gosto mais A rede social que eu mais gosto Que eu mais uso É o Twitter É arroba Vicky Martins E tem meu blog Que é no yahoo.com.br O blog do Vicky Martins Beleza Os dois Estarão passando aqui Na tela Para o pessoal Poder acompanhar Stefano Muito obrigado Meu velho E semana que vem Estaremos firmes E fortes de novo Tamo junto Deixar um abraço Para o Vicky Martins Obrigado por participar Aqui do quadro Que é muito legal Mesmo Galo Play E você falou uma coisa Que é verdade A galera deve assistir Tipo É muito fácil Não cara Eu dou Por exemplo Tipo assim Igual eu vi Aquele desafio Que você fez com o Jaime Eu vi perguntas Que vocês Erraram Não preciso Que vocês erraram Uma pergunta dessa Alguns realmente A gente não sabe E tal Quando você está participando Você é tão diferencial Que a pressão É cara Não é que fala do tempo Aqui Você fala do tempo Aqui e tal É complicado Mas é legal É legal demais O tempo É o pau inimigo Neste jogo Galera Eu ainda vou Considerar rapidinho Para mim Eu ainda considero Que aquela É o Elias Não é o Otero Não Eu vou mandar A foto completa Dos jogadores Para vocês Poderem conferir Que eu peguei Cada jogador Certinho Galera Eu agradeço Todo mundo Que esteve aqui Assistindo com a gente Peço para compartilhar No Twitter Nos grupos Do WhatsApp Facebook Chama o pessoal Para poder também Se inscrever Aqui no Arquibancada Do Galo A gente faz um trabalho Muito legal Muito obrigado A todos Valeu Stefano Valeu Vitão Até a próxima Valeu galera Abraço Tchau 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 Tchau